Olá, hoje nós viemos falar sobre as festas de Ano Novo. Como você pode se cuidar com a alimentação, com as bebidas nessa festa de Ano Novo? Isso, afinal de contas, agora começou a época de comemoração com a família, com os amigos, na empresa. E querendo ou não, lembre que a gente sempre fala, o nosso intestino tem que estar bem cuidado para que a gente tenha uma vida legal, né, Sany? É verdade. E você não pode ser aquela pessoa chata que quando é convidada, eu não como queijo, não como nada a base de leite, ai, churrasco é muito pesado, vai me fazer mal. Participe de todas as festas, nós vamos lhe orientar como? A Matéria Pura sempre traz solução, né? A gente tenta estudar, tá sempre estudando para que a gente consiga trazer para vocês o melhor. E hoje, então, o que que a gente trouxe para que vocês possam participar dessa festa de final de ano, para que vocês curtam bastante com os amigos e para que entrem no Ano Novo com toda a energia, todo o gás que a gente precisa. O Enzimax é um mix de enzimas que vem nesses sachês. E, Sônia, sabe, ele tem bromelina. Isso, nós vamos explicar direitinho o que tem dentro desse sachê para você passar bem durante essas festas de fim de ano, ok? Então, assim, ó, ele é composto por bromelina. Bromelina é uma substância, uma enzima que vem do abacaxi. Lembram até por que que aparece sempre quando a gente vai num churrasco, tem aquele abacaxi assado também para a gente comer? Isso, que daí a gente aproveita e acha que é só sobremesa, né? Todo mundo acha, ah, não, é mais um docinho ali no meio, né? Exato. E nada mais é do que o abacaxi é composto por bromelina, que é esta enzima que ajuda a quebrar as proteínas da carne, melhorar a digestão com a carne, né? Então, a bromelina tem dentro deste sachê. Sônia, tem também protease. E para que que é a protease? A protease é uma outra enzima que também vai ajudar a quebrar esta proteína da carne, né? Então, a sua digestão vai ficar muito mais facilitada para o seu intestino não inflamar. Ele tem também amilase. Amilase é uma enzima para justamente quebrar o amido, né? O amido é quando você vai, então, na pizzaria ou nas massas, na casa de massas, né? Aquele rodízio de pizza que todo mundo adora fazer no final do ano, né? Exato, tá? Vai ajudar a quebrar este amido, né? Então, até para as pessoas que têm dificuldade também de absorção também de nutrientes, também esses abacaxi têm efeito. Já que a gente falou da pizza, da massa, todas elas normalmente contêm lácteos. E lactase também tem aqui dentro, né? Isso. Então, assim, para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? A lactase está dentro desse sachê também, né? Então, a lactase, o que ela vai ajudar? A quebrar a molécula da lactose. Ajudando a quebrar a molécula da lactose, você não tem esse problema de digestão, de consumir lácteos, que são o leite, os queijos, né? Tudo que contém este tipo de alimento, então, a lactase ali está presente para ajudar a quebrar essa lactose. E a quinta enzima dentro do Enzimax que tem é a lipase. A lipase a gente tem o pai, né? O Magnus. Vamos lá. Então, a lipase é uma outra enzima que também tem dentro desse sachê do Enzimax que ajuda a quebrar as moléculas de gordura. Vamos dar um exemplo. O Magnus, meu marido, pai da Karen, né? Ele não pode consumir creme de leite. Por quê? Tem o leite e tem a gordura do creme de leite. Então, ele consumindo um sachêzinho desses antes de fazer uma refeição que tem a creme de leite, ele passa super bem. Tem que também lembrar que o churrasco tem a gordura, tem a carne, tem... Então, ele ajuda em toda essa parte de alimentação, né? Com certeza. E a gente tem que lembrar que tem que ficar bem. E um monte de gente diz pra... Ah, e depois, eu fui pra sair da reunião com a família, saí da reunião com a firma e eu tive uma dor de cabeça e a gente sempre esquece da bebida alcoólica. O pessoal diz, ah, acho que foi o vinho, acho que foi o drink. E não, né, Sônia? A gente tem que sempre lembrar que tem que tomar água junto. A gente não tá incentivando a bebida alcoólica. Pra deixar bem claro. Mas o que gera dor de cabeça não é a bebida alcoólica, e sim a desidratação que ela causa no fígado. Então, a dose que a gente tomar da bebida alcoólica, a gente deve tomar de água. A mesma quantidade que a gente consome dessa bebida, deve de consumir de água. E daí, a gente sai da festa e no outro dia tá novo em folha. Não precisa mais nada, né? Você viu que você não precisa se abster dessas festas. Você tem que ser feliz, né? Você tem que participar, tem que participar de tudo. Até porque a nossa saúde mental é muito importante. A gente tem que ter ido numa época de pandemia, que a gente ficou muito isolado. E agora a gente tem que aproveitar que essa saúde mental volte, que a gente tenha relacionamentos. E a gente troca informações, troca carinho, troca até o contato, né? Isso eu acho muito importante pra gente. É, essa é uma época que as pessoas estão muito estressadas também, né? Geralmente, no final de ano, tem esse estresse. Então, vá curtir, vá curtir com seus amigos, vá curtir com seus colegas de trabalho, né? Ajude a sua digestão ficar facilitada. Até pra pessoas também bariátricas, por exemplo, que submeteram a procedimentos bariátricos. Esse sachê é importante, porque ajuda também a absorver os nutrientes, né? Assim, com ele, como ele faz toda essa quebra das enzimas, das proteínas, ele melhora toda a absorção de minerais, de vitaminas, até do próprio aminoácido, né? Pra melhorar a pele, de colágeno, essas coisas assim. Então, a gente tá dando uma dica pra vocês. E a Karen vai dar agora pra vocês, pra vocês nos acompanharem nas redes sociais, né? Isso. Porque é onde a gente dá as dicas também. Quem quiser nos acompanhar na rede social, nós estamos no Instagram, com o arroba Matéria Pura, no Facebook, lá a gente tem muita dica de saúde, a gente explica os produtos, a gente explica algumas patologias que as pessoas têm dificuldade de entender, né? E a gente garante que essa explicação, ela é feita com termos científicos, que a gente pesquisou, a gente não tá dizendo... Mas a gente tenta falar numa linguagem natural, uma linguagem que vocês entendam, né? E tem também, quem quiser adquirir nossos produtos, a gente tem a nossa página na internet, que é www.materiapura.com.br. Lá, você consegue adquirir o Enzimax. Ah, mas eu acho ruim entrar pela página. Não chama no WhatsApp. Não é .com só? Não, é .com.br. Pode ser um e o outro, os dois entram. A gente tem os dois domínios. E o que mais que a gente tem? Vocês podem nos chamar no link da Bill do Instagram. Tem nossos WhatsApps, tem nosso Instagram, tem nosso e-mail, tem os nossos telefones fixos. Qualquer jeito vocês nos chamam. É só adicionar o link da Bill, entrar ali, que tem o nosso cartão com todos esses acessos. Exatamente. E venham nos conhecer. Podem pedir virtualmente, podem nos ligar também pelo WhatsApp, por vídeo que a gente mostra a farmácia, para quem é de fora, né, Sônia? Exato. Porque a gente atende em Carlos Barbosa e em Porto Alegre, mas a gente pode atender o Brasil inteiro, desde que vocês tenham nos visitado. Estamos sempre dispostos com todos os nossos farmacêuticos. Somos uma equipe de oito farmacêuticos para atender cada vez melhor vocês. Até a próxima.